Fala galera do Breja Maníacos, hoje estamos com ela, Easy Dive, a cerveja do mergulho suave Sejam mais uma vez muito bem vindos ao nosso canal Breja Maníacos hoje como uma das minhas queridinhas, dos meus estilos favoritos É um estilo belga, uma vitibia, o que é uma vitibia? É uma cerveja que se coloca um pouco malte de trigo e que é adicionado de algumas especiarias E principalmente de adição de raspas de casca de laranja, nesse caso laranja, tangerina E as especiarias que são colocadas são sementes de coentro e gengibre Gengibre, já meia cerveja, em função dessa adição de gengibre que aumenta a citricidade da cerveja Legal, aqui 5% de teó alcoólico, então é uma cerveja bem levinha, tranquila Tem água, cevada, trigo, gengibre, lúpulo, levedura, laranja, coentro e tangerina A harmonização de uma vitibia? Cara, uma vitibia vai bem com saladas, frutos do mar, então tudo bem leve, bem tranquilo Quase como um atum com ela Ó, vocês aí, ó, nossos amigos aí do Nordeste, ó, que gostam de uma peixada, do frutos do mar Ó, vitibia vai muito bem, maravilha Vamos abrir isso aqui, essa maravilha Caralho, rapaz, vamos lá Nossa amiga Marta, lá de Salvador, no farol da Barra, tomando uma Easy Dive, é muita honra Sensacional, sensacional O copo dela, Fábio É o Tumblr Isso aí, amigo Realmente, falou tudo, é uma maravilha Então vamos lá, aroma Cheio de fácil brincadeira Caramba, já dá pra sentir já o cheirinho mesmo de laranja É, típico mesmo da vitibia Laranja e tangerina Laranja e tangerina A cor bem presente, né? Uma vitibia e mesmo É meio turva, né? É a presença do trigo, deixa um pouco, você tá um pouco turva Bom, vamos que vamos Ah, vamos que vocês falarem, eu tenho que ocupar de beber Suas considerações, Renatão Caraca, rapaz É o que eu dei, é a dica pra nossa amiga Marta e pra todos os nossos amigos Sol, beira da praia Eu não vale o dia todo Delicability sensacional, levinha Beber com qualidade Ó Nota, nota 10 Nota 10 Nota 10 Desculpa É diferente você beber uma cerveja artesanal boa, né cara? Você não tem uma nota alta assim É, muito difícil Muito difícil Fábio Bom É como, é o intuito do nosso canal Saiu da mesmice, vem pra esse universo cervejeiro que é maravilhoso E eu já bebi várias vitibia Essa aqui é boa demais Mas, pra mim, dentro do estilo Pra mim, essa Easy Dive Eu já sou fã dela há tempo É nota 10 Pessoal, como vocês podem ver Até que a nossa copa aqui é da Rogarden, né? Eu pensei Já bebi a Rogarden Já bebi muito a Rogarden Nota, 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 nota Nota 10 Galera Achou exagerada a nossa nota? Vale a pena comprar Dá conferida Pesquisa na internet Nos mercados Todos Tem dela Muito bom Então, pessoal Não esqueçam de curtir nosso canal E dar o seu like aqui embaixo, tá? Isso é importante pra gente Pra gente dar continuidade nessa brincadeira que a gente tá fazendo aqui Então A gente quer sempre trocar uma ideia com vocês Então Dá o like Curte o nosso canal E compartilha, né? Compartilha Exatamente E se for dirigir Não beba Não beba E se for beber Chama a gente Não pergunte o suave